Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora, gente, são 5 e 50, quase 6 horas, né? Eu tô aqui fora porque minha irmã tá aqui em casa e meu filhinho está dormindo, meu querido e digno isso, filho. E aí, pra não ficar fazendo zoada nem nada, eu preferi ficar aqui fora. Eu tô abrindo aqui as caixinhas dos ovos e aí eu vou abrir já pra deixar o quê? Destacar, né? Pra poder ficar certo. E aí, daqui a pouco eu volto pra gente poder montar os ovos aí direitinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu monto, embalo, tudo certinho, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, gente, aqui agora eu vou começar a fazer a produção dos ovos. As caixinhas eu já abri todas as caixinhas, deixei já pronta e aqui embaixo, no fundo das caixas, eu percebi que ela tava um pouquinho, né, frágil, assim. Ela não ia aguentar o peso do ovo, então por isso que eu reforcei ela toda na lateral com a fita adesiva, tá, gente? Pra poder reforçar aí por conta do peso dos ovos. Apesar das caixinhas serem fáceis de montagem, o custo de grafiz também foi muito bom. Mas em relação à questão, né, do peso dos ovos, ela não suportou. Ela não suporta, né, que eu percebi já isso, que eu fiz alguns ovos antes, então eu percebi que ela não suportou o peso. É por isso que eu reforcei. Aqui eu já comecei a adiantar a questão dos docinhos, né, porque como eu ia ter, eu tive, gente, no início desse dia, eu tava com duas encomendas somente, né, eu tava com três ovos de colher e um ovo tradicional, somente isso. Confesso pra vocês que eu tava no início do dia bem desanimada, digamos assim, por conta que eu não tava com muita encomenda, a expectativa era outra e aí foi bem frustrante no início. Mas aí no desenrolar do dia a gente teve outras encomendas, graças a Deus, então deu pra ter uma saída melhor. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui eu já tinha separado, né, que eu já tinha docinho de leite ninho, e eu tava separando porque eu precisava fazer dois ovos no sabor de casadinho, né, que seria os dois ovos de colher e tinha outro que era o prestígio. Então aqui, pra fazer os ovos de casadinho, eu precisava separar já os brigadeiros. Então aqui eu tava separando oito gramas, de sete a oito gramas, do meu brigadeiro de beijinho, aliás, minto, o meu brigadeiro de leite ninho, e também ali na bandeja eu já tinha separado um dia antes já as bolinhas que eram os brigadeiros tradicional, né, pra gente poder fazer esses sabores. Como eu só tinha dois ovos pra fazer, o que que eu fiz? Eu separei somente seis brigadeiros, né, porque cada ovo ia três, então eu separei seis aí unidades. E aí o que que eu faço? Ó, eu uno os dois brigadeiros, tá vendo? E boleio eles. E aí, gente, você precisa deixar o brigadeiro bem no ponto pra ele ficar aí, pra não se misturar as cores. Então assim ficou o nosso brigadeiro de olho de sogra, digamos assim, né, ou bem casado. Depois eu passo ele, finalizo ele no açúcar e vou deixando os brigadeiros todos nessa... Nesse prato pra poder organizar. Aí aqui agora eu vou começar já a fazer a embalagem do ovo tradicional, porque ela é mais rápida, mais fácil. Então eu já tava com tudo na minha bancada pra começar a fazer. Os ovinhos estavam bem fechados, ó. E aí o cliente escolheu uma casca branca, né, tava bem fechadinho, já tinha adiantado um dia antes as cascas. E a outra foi uma casca ao leite, certo? E nesses ovinhos tradicionais eu sempre tava colocando os bombons. Esses são bombons recheados, né, trufinhas recheadas, aquelas mini trufas. E aí ia pelo menos, acho que de cinco a seis bombonzinhos nesse ovinho aí, na casca de 250 gramas. Agora aqui eu já tava preparando já pra gente poder embalar. Então eu precisei cortar a fita adesiva só pra evitar que o ovo, gente, se abrisse, né, na hora que o cliente tirasse o ovo da embalagem pra não abrir. Então por isso que eu tive que fazer essa... é... colocar essa fita aí na hora, só pra poder deixar bem fechadinho o ovo de páscoa, certo? E aí o que que acontece? Vamos lá. Depois que eu faço, né, essa questão da... da... da fita pra poder organizar, agora a gente vai começar, né, a embalagem. Eu tenho aqui aqueles saquinhos que eu comprei lá na Shopee. É, inclusive, gente, sobrou embalagem, então as embalagens que sobrou eu guardo, embalo e deixo, né, pra usar no próximo ano aí. Porque como são embalagens personalizadas, não tem como a gente usar em outras datas. Então por isso que eu falo pra vocês, a gente, quando for investir, né, tem que tomar muito cuidado. Em relação a essas embalagens, porque estoque parado é dinheiro parado, né. Mas aí o que que acontece, ó. Depois que eu envolvi, né, coloquei meu ovo dentro da embalagem, eu vim com uma fita embaixo pra poder dar uma barrada. É quase que eu quebro o ovo, mas tá tudo certo. E aí, foi dificultoso nessa parte, que querendo ou não, nessa hora não tinha como, né, tá fechando e fechando a embalagem ao mesmo tempo dobrando, mas deu certo, gente. Então aqui, com esse fitilho, né, com aquelas fitas que a gente compra, que é bem em conta, eu fui e dei uma amarrada, né, dei um nó, dei dois nó pra poder fixar bem a minha embalagem. E depois eu venho com o laço, né, eu peguei um laço azul, daqueles laços prontos já, eu já tinha ele em casa. Então eu peguei o laço pronto pra poder aí finalizar esse ovo de páscoa. E aí eu cortei, né, aqui eu venho cortando as rebarbas pra poder tirar esse excesso aí. E eu tentei, gente, antes fazer aqueles, como é o nome, aqueles caracolzinhos, né, aqueles caixinhos. Só que não tava indo não, então eu resolvi cortar e depois ficar somente com esse laço azul aí que eu já tinha pronto aqui. No meio do laço, depois eu coloquei a minha logo, tá, gente, pra poder ficar exposta aí, exposta no ovo. E aí não tem segredo, pra poder embalar esse ovinho aí, era só colocar o lacinho na frente dele. Dei um nozinho atrás também pra poder fixar essa parte aí. E depois eu pego as tagzinhas, gente, essas tag, ela veio num pedido que eu fiz das caixas, né, inclusive foi, acho que no início ou no ano passado. Veio junto e aí, claro, que eu guardei, né, e aí veio bem na hora certa, digamos assim, pra poder usar nessa época. Então, as tagzinhas ainda sobrou algumas, guardei, tá, guardadinha. Mas as que tinha pra usar nos ovos, eu acabei usando. Então, nesses ovos tradicionais assim, nos de colher, eu sempre usei, né, eu deixei pra usar essas tagzinhas aí, que é bem bonitinha e também num tamanhozinho bem legal e combinava, porque querendo ou não, a cor dela era um azulzinho bem clarinho, tá? Tá, mano? Ai, gente, tô com uma preguiça triste, mano. Cansada, né, gente? Depois do dia do trabalho é muito cansativo. E aí depois que eu fiz o nozinho, coloquei a minha etiqueta lá na frente, a logo. Eu venho agora fazendo somente os caixinhos, né, pra poder deixar o ovo mais aparentável, mais bonitinho. E aí depois que eu fiz os caixinhos, meu ovinho já tava pronto. E era assim, gente, fazendo os ovos e deixando na geladeira, né, por conta do calor e tudo mais. E eu só ajustava e deixava, ó. Ficou assim com o lacinho, né, deu uma ajustada ali. E ele ficou assim com o lacinho. Então, os pedidos que já estavam pra encomenda, eu já tava adiantando. E ainda bem que eu adiantei, porque querendo ou não, teve o despedido de última hora e aí por isso que eu preferi adiantar. Então, todos os ovinhos tradicionais iam nessa embalagem aí, nessa sacolinha. E agora vamos para a montagem dos ovos de colher. Vou mostrar pra vocês aí. A gente tinha dois ovos no sabor de casadinho, porém, um era na casca branca e o outro era na casca de chocolate, ó. E essas outras cascas aqui eu já tinha deixado pronta, né, tudo organizadinha, pra poder ir tirando conforme eu ia fazendo a produção, certo? Então, como esse ovo era casadinho, eu comecei pela casquinha ao leite. Aí eu comecei, gente, colocando o recheio de leite ninho, vê só. Aqui eu não tô pesando, por conta que quando a gente já foi fazer a precificação, os primeiros ovos, eu pesava, tá? Mas agora eu não tinha necessidade, porque eu já sabia a quantidade que ia colocar, então não tive a necessidade de pesar. E aí foi como eu disse a vocês, como os dois ovos eram o mesmo sabor, né, só mudava a casca, eu fui já fazendo. Então, por exemplo, coloquei leite ninho em um, eu já coloco no outro, porque a gente já vai agilizando a produção, certo? Então, o que que acontece? É, coloquei o meu recheio de leite ninho, e gente, parece que eu tava adivinhando, eu disse, eu vou fazer o recheio de leite ninho, é, somente pros ovos de páscoa que eu tenho em encomenda, porque eu tava bem desanimada mesmo, só tinha, porque duas encomendas, gente. Mas aí eu disse, não, eu vou fazer a mais, porque vai que apareça mais encomendas de última hora, que sempre tem aquele pessoal, né, gente, que acaba encomendando de última hora, acaba esquecendo, ou no meio da corrida acaba, né, nem comprando ovos, e foi exatamente o que aconteceu. Então, foi ótimo eu ter me organizado nessa questão dos recheios, e aí eu tinha feito, né, recheio a mais, que era justamente pra sobrar, e aí se surgisse uma oportunidade, né, de ter encomenda de última hora, eu tinha como tá pegando as encomendas, certo? E foi isso que aconteceu, eu só montava as casquinhas na hora, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, mas deu super certo essa questão de deixar os recheios prontos. Aqui, como eu tava usando o mesmo bico pra fazer as duas bases, né, tanto a de leitininho quanto a de chocolate, eu deixei o bico, né, de confeitar, que esse é o bico 1M, pra fazer essas rosetinhas, assim, esse trabalho de bico aí na lateral dos ovos. Então, os recheios eu deixava em duas mangas, então, em nenhuma manga eu deixei o recheio de brigadeiro, na outra manga eu deixei o de leitininho. E na outra manga, no caso, foram três, na terceira manga eu deixava só o bico. Porque, como vocês vão ver aí que eu vou mostrar no vídeo, eu fazia as rosetas, né, que precisava ser feita, e aí depois que eu fazia, eu só trocava o bico, lavava e usava o outro, né, porque era um sabor de chocolate. Só pra gente poder não ficar trocando, gente, a manga de confeitar, entende? Então, dessa forma, eu tirava o meu recheio, né, e aí, ó, tirei minha manga de confeitar, ficou somente o bico, e eu pegava o bico, lavava e depois voltava e fazia o de chocolate, beleza? E aí, gente, como só tinha essas duas encomendas pela manhã, eu decidi adiantar, né, os ovos. Então, eu fiz o adiantamento aí pra poder, né, deixar na geladeira. Porque, como aqui tava muito quente, por mais que o ovo tava envolvido aí, vocês tão vendo que na caixa ele tá com o papel azul, né, que é o papel chumbo, eu preferi deixar dessa forma, gente, porque aí os ovos também não manchavam a caixinha, né, e eu preferi deixar assim, porque quando eu coloquei o plástico da outra vez, que eu fui fazer o cardápio, foto e tudo e tal, eu percebi que o plástico, ele subia um pouquinho, e aí o ovo ficava muito solto, ficava só a casca. Porque eu disse, não, vai que o cliente queira tirar, então, acho que melhor deixar no papel chumbo, porque aí o cliente consegue tirar a caixa, colocar na palma da mão, sem ter que sujar, ou pegar o plástico de um lado, cair, arrebentar. Então, eu fiz dessa forma, dessa vez, beleza? Aí, os docinhos, como a gente já tinha finalizado primeiro na parte da manhã, foi a primeira coisa que eu fiz depois de abrir as caixinhas, eu já fui finalizar os docinhos, já pra ficar certo, porque facilita, gente, na hora da montagem. Tudo que você for fazer numa produção que facilite, né, na hora de produzir seus produtos, é ótimo, porque você já tá com tudo pronto, então você só faz a montagem. E foi exatamente o que aconteceu durante o dia. Eu fiz recheios a mais, né, justamente pra esses pedidos que foram de última hora. Olha o resultado do nosso ovinho, dois amores. Esse foi o que mais saiu, gente, por aqui. Esse e o leite ninho. Foi os dois sabores, assim, estourados, que mais saiu realmente de ovo de colher, certo? E aí, depois que eu finalizava os ovinhos, eu ia tampando já pra poder embalar eles. E aí, terminando, né, a fala que eu falei pra vocês em questão de organização. Então, toda vez que você for fazer produção, seja de bolo, de docinhos, de salgados, você sempre se organiza. Então, você começa por etapa. Por exemplo, vai fazer docinhos, então você vai lá, começa, né, separar os ingredientes, você faz toda a massa. Depois que você faz a massa, você pesa, você boleia, você fixa nas bandejinhas, leva o congelador. Todo esse processo a gente tem que ter organização pra gente poder otimizar tempo e ganhar mais tempo no nosso dia. Porque realmente, gente, são coisas que demoram muito no nosso dia a dia. São coisas que comem muito o nosso tempo. É trabalho e não é brincadeira. Então, por isso que tudo que você for fazer na sua produção, que for pra lhe organizar, lhe ajudar na questão do tempo, melhora ainda, certo? Aqui, ó, nas caixinhas, gente, eu não fiz nada demais em questão de finalização das caixas. Porque eu queria realmente que ficasse, né, o produto exposto. Ou seja, o ovo, a beleza do ovo. Eu queria que o cliente batesse o óleo, o olho, né, e olhasse pro produto e se encantasse com a questão do produto. Porque se eu tivesse colocado um laço nessa caixa aí, o laço ia esconder muito a questão do produto. Então, por isso que eu não coloquei laço, tá? Mas, eu coloquei esse fitilho aí. Então, no fitilho, eu fiz... É... Eu passei ele em volta da caixa, nas quatro partes da caixa. Por quê? Essa caixinha, se eu fosse colocar dessa forma que tá aqui, essa primeira caixa aí da frente do vídeo, se eu fosse colocar ela assim, sem o fitilho, quando o cliente fosse tirar de dentro da sacola craft, O que que ia acontecer? O cliente podia derrubar, porque a caixa, né, ela não ficava fixa, essa parte da... Essa parte transparente, ou seja, a tampa. Então, pra evitar que o cliente derrubasse alguma coisa do tipo, eu preferi, em vez de colocar fita, né, ao redor da caixa, eu preferi aí, fazer essa amarração com fitilho. Então, todas as caixas dos ovos de colher, eu fiz desse jeito aí, com a amarração com fitilho. Coloquei a hashtagzinha, né, em todos os ovos que saíram, eu colocava a hashtag, e também colocava as minhas logos. Vocês estão vendo que a logo eu coloquei bem em cima aí no cantinho, pra poder deixar ok, e, né, ficar aparente a marca da pessoa. Em relação, gente, ao fitilho aí, eu escondia, eu escondi, né, a parte da amarração, e ficava assim. Então, todos os ovos que eu finalizava, eu fechava a caixinha, e já deixava na geladeira, porque aí, assim, não corri o risco de derreter, por conta que tava muito calor aqui. Então, todos que eu ia finalizando, eu ia deixando na geladeira. Que esses daí que eu tô mostrando pra vocês, são os ovos que eu tinha em comenda, né. Foi dois clientes, um cliente pediu dois ovos, que foi um casadinho, e foi o outro tradicional, que foi aquele que a gente embalou no início do vídeo. E o outro cliente pediu também um ovo de colher casadinho, casadinho, e pediu o de prestígio, que é esse daí que eu tô fazendo agora. Então, o de prestígio, ele escolheu casca ao leite também, 250 gramas o tamanho da casca, e o recheio ele escolheu o de prestígio. Gente, no meu cardápio tinha, assim, pro cliente escolher o tamanho do ovo, o sabor da casca, o sabor do recheio. Então, tinha essas três etapas aí, pro cliente escolher, ficou um cardápio bem dinâmico, e direto, digamos assim, porque o cliente olhava e dizia, pronto, eu quero esse tamanho, eu quero esse sabor de casca, e esse sabor de recheio. Entende? Então, ficou bem completo aí, bem direto, a questão do cardápio. Porque se você colocar muita informação, gente, fica tanta coisa na cabeça do cliente, que vai chegar uma hora que ele vai dizer, gente, como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou pedir? Então, procurem fazer um cardápio, né, direto, pra que o cliente olha, e entenda que, ele, as etapas, pra poder fazer um pedido, ó. Estão vendo a troca aí do bico, gente? Eu tava fazendo dessa forma. Então, nesse saco de confeitar, eu deixava somente o bico, e no outro, eu deixava os recheios. Aí, agora, eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz com o de brigadeiro, eu ia fazer o de leite, o de coco. Mas, vê só, como tem floquinhos de coco, olha só como tava saindo no bico 1M, gente. Não tinha como eu fazer as rosetas com esse brigadeiro de beijinho. Então, vendo por esse lado, tá vendo como eu falo pra vocês? Tudo é questão de experiência, né? E eu apertava, gente, e não saía da forma que eu queria de guiar agora. Aí, eu tive que fazer o quê? A troca do... do bico. Só que, antes, eu disse, eu vou dar uma puxada aqui, que eu acho que entupiu. Talvez, se eu desentupir com a colher, eu consiga fazer as rosetas. E, realmente, não tinha como fazer roseta, gente, com o bico 1M, né, pra o recheio de coco. Não tinha como, por conta dos floquinhos de coco, acabava entupindo o bico. E não ia ficar um trabalho legal. Então, por isso que eu preferi não fazer. Tá vendo como ficou? E aí, eu tive que trocar, né, tirar esse bico e fazer com outro. Mas, também, vocês vão ver aí que ficou um trabalho bem legal. Não ficou um trabalho feio. E ficou diferenciado um pouquinho, né, do... dos amores. Porque aí, eu usei o bico 4B da Wilton. Que é esse bico aqui. Aí, agora sim. Vocês vão ver a diferença. Olha só, gente. Aí, essa parte aí, como eu já tinha, né, um pedaço daquele bico que a gente tinha jogado com o bico M, ficou estranho. Então, eu resolvi tirar, tirei e refiz novamente. É assim que a gente faz, gente. Quando a gente tá fazendo um produto, não gostou o primeiro, a gente refaz. Até a gente achar que, né, ficou o melhor, deu o melhor de si. Então, por isso que eu retirei pra poder dar um acabamento melhor no ovo. E aí, eu fui fazendo naquele mesmo estilo, estilo cordinha. Porém, com o bico 4B ficou algo diferente, mas não ficou feio, ficou bem bonito. E aí, pra finalização desse prestígio, eu colocava um beijinho no meio, né, e dois brigadeiros tradicionais na ponta. Certo? E aí, esse foi o nosso ovo de prestígio finalizado. Ficou lindo. Também fiz a mesma coisa que eu fiz na outra caixa. Fechei com fitilho, bonitinho. E deixei na geladeira pra poder, né, assim que os clientes vêm a se buscar, eu fazia a entrega dos ovos de Páscoa de colher. E aqui, gente, depois que eu tinha feito a montagem, né, e separado já os ovos de Páscoa que já estavam encomendados, aqui começou a surgir as encomendas dos ovos do pessoal que esquece, né, gente? O pessoal que vende de última hora. Então, como eu já tinha recheio pronto, que eu falei pra vocês que eu tinha adiantado recheio tudo, aqui na hora eu só fazia o quê? Derretia o chocolate e ia fazendo as casquinhas. Essa cliente aí tinha me pedido um ovo de colher casadinho, só que com a casca branca. Ali atrás, minha irmã já tava embalando outro ovo que foi um ovo recheado, né, que eu precisava fazer. Então, gente, tava uma correria, eu nem consegui mostrar a embalagem pra vocês, nem nada. Mas aí, ela tava me auxiliando, por exemplo, enquanto eu ia fazendo a montagem, né, dos ovos de colher, enquanto eu ia derretendo o chocolate, essas coisas, ela ia, tipo, boleando os brigadeiros, porque os brigadeiros, gente, eu já deixei tudo pronto, né, eu deixei tudo na geladeira um dia antes. As casquinhas também, a maioria aqui era das encomendas, eu já tinha adiantado, então isso facilitou demais. E os pedidos que iam chegando de última hora, eu ia fazendo, né. Foi muita correria, não dei pra mostrar muita coisa pra vocês nesse dia, mas eu consegui tentar mostrar o máximo aí pra vocês. Eu tive, se não me engano, mais cinco, foi seis encomendas a mais, se não me engano, depois dos pedidos que já estavam reservados, digamos assim, mas eu consegui adiantar, graças a Deus, deu tudo certo, entreguei tudo, e aí foi uma Páscoa, que no início do dia, eu vou confessar pra vocês que eu tava bem desanimada, mas aí no desenrolar do dia foi surgindo um pedido aqui, um pedido ali, foi saindo, e foi saindo bastante ovo de colher, né, os campeões daqui foram o Ninho com Nutella e Dois Amores, foi o que mais saiu por aqui, e esse daí eu já tava montando o de Leite Ninho com Nutella, que foi o de um rapaz que me pediu, então eu não pesei, né, gente, os recheios, mas pesei somente a Nutella, porque a Nutella é cara, é o olho da cara, é ouro, então eu precisava pesar pra não colocar mais, e do Nutella aí, se não me engano, eu coloquei 30 gramas, mas foi isso, gente, muita correria por aqui, não consegui mostrar tudo pra vocês, tudo finalizado, mas quem me acompanha lá no Instagram, conseguiu ver algumas postagens que eu fiz dos ovos, tudo bonitinho, peguei encomendas de última hora, então, consegui, né, dar um ticket a mais, elevar um pouquinho mais as vendas aí, porque realmente essa Páscoa foi muito fraca, e... mas foi bom, gente, não foi ruim, não foi bom 100%, mas também não foi ruim, então consegui desenrolar um pouco aí, mas depois eu finalizei os ovos de Páscoa, eu consegui entregar tudo e foi isso. Bom, gente, finalzinho de tarde por aqui, finalizei todas as coisas, a Páscoa desse ano, confesso pra vocês que eu fiquei um pouco desanimada, porque foi pouca coisa, eu tava com expectativa um pouco mais alta, eu tava com expectativa de pelo menos uns 15 ovos aí de colher, uns 10 ovos daqueles tradicionais, normais, e é o total, até guardei o papelzinho ali, se não me engano, saíram, vou ver, dois, três, quatro, cinco, seis, acho que uns oito, uns oito ovos de Páscoa, acho que isso, ovo, oito ovo de Páscoa de colher, e teve, acho que dois ovos de, tradicionais, daqueles normal, né, e aí, é aquela coisa, né, eu vi que muita gente também postou em questão em relação a Páscoa esse ano, teve muita gente que disse que flopou, né, a Páscoa, e por aqui foi fraco, não foi como eu esperava, mas, estamos por aí, né, as embalagens que sobraram, eu vou guardar, eu vou manter ela, né, bem fechadinha, na embalagem, tudo bonitinho, e vou deixar ela guardada, né, e sobre, é, o que eu ia falar pra vocês, gente, ah, foi isso, no início, eu só tava com, pra vocês verem, esse ano eu me organizei, né, esse ano eu consegui me organizar, então, esse ano, eu consegui, é, lançar cardápio com antecedência, eu consegui estar postando direto, mandei pros clientes via WhatsApp, gente, eu fiz de tudo pra poder pegar mais ovos e realmente não consegui, esses ovos aí que vocês viram que saíram, foi os ovos que eu peguei hoje de encomenda de última hora, tal, mas, agendado mesmo, eu só tinha quatro, somente, e eu fiquei desesperada, eu já tava bem triste na parte da manhã, porque eu disse, caramba, só quatro ovos vai sair, aí depois que começou a sair os outros, eu já fiquei um pouquinho mais animada, mas ainda assim, foi pouco, mas é isso, né, a gente tenta, a gente faz, não significa que se o ano foi pouco, a gente não vendeu o esperado, ano que vem a gente trabalha outras estratégias, corre atrás de outras coisas, procura trazer alguma novidade, alguma coisa que chama atenção do público, e é isso, experiência, tá gente, é, e vocês, deixem aqui nos comentários como é que foi a Páscoa de vocês, espero que tenha sido muito melhor do que a minha, e se também não foi, é, tenham paciência, que é assim mesmo, tem ano que é bom, tem ano que não é, é, a gente só precisa ter paciência, trabalhar com isso, é, ter muita paciência às vezes, porque nem sempre sai como esperado, beleza, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, quem não é inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,